Em uma era de transformações, surge um veículo que desafia expectativas. Nascido da inovação sul-coreana e aperfeiçoado para as ruas brasileiras, o Hyundai HB20X 1.6 16V Flex Evolution Automático 2021-2022 carrega em seu DNA a promessa de evolução. Seu coração pulsante, um motor 1.6 de 16 válvulas, não se contenta com apenas um tipo de combustível. Flexível e adaptável, ele reflete o espírito versátil do motorista moderno. A transmissão automática sussurra uma história de liberdade. Cada mudança de marcha é um capítulo silencioso na jornada do condutor, liberando-o para focar no que realmente importa, a estrada à frente. Seu design arrojado não é mera vaidade. Cada curva, cada ângulo, foi meticulosamente pensado para cortar o ar com eficiência, transformando deslocamentos cotidianos em experiências aerodinâmicas. Mas a verdadeira revolução está no interior. Um cockpit que funde tecnologia e conforto, onde cada botão, cada tela, cada textura, foi concebida para criar uma simbiose perfeita entre homem e máquina. Este não é apenas um meio de transporte, é um companheiro para a selva de asfalto, um confidente nas longas viagens, um guardião silencioso nas ruas agitadas da cidade. Nascido em 2021, mas com os olhos no futuro, este Hyundai não é apenas um carro. É uma declaração de intenções, um manifesto sobre rodas, prometendo que a evolução não é um destino, mas uma jornada contínua. Prepare-se para reescrever as regras da estrada. A evolução chegou e ela tem um nome, Hyundai HB20X.